O que será que é o e-mail do... E-mail da SideQuest? A Leveling Up. Você gostaria de subir de nível? Então... Nós, os membros da Arena... Podemos... Can't get you know it. Ah, podemos nos conhecer melhor. A Zekov me falou... Excuse me, Losing Heart... É um grande lugar. Tá. A gente não vai te atender. Você tem que ir naquelas áreas de level 70 também, né? Aqui no Crimson Versus. Crimson Versus! E até hoje eu não consegui montar um deck decente, né? Card... Deck Edit... Cadê? Eu esqueci... Eu esqueci... Esqueci quais cartas que eram... Era... Deixa eu... Não, não, não... Porque tá faltando carta também, né? Mas era alguma coisa sobre Fortuna. A Time of Love, Shadow of Memories, Freedom, Ace of Heart... É porque tá faltando... É porque tá faltando... Stop Revolt... Jackpot... Eu tenho quase certeza de que é isso. E o segundo... É esse... Broken Full Moon... Se eu não me engano... E mais um Jackpot... Cadê o Jackpot? Jackpot... Jackpot... Então é com esse cara aqui... Não, não é... Ah, então... Tudo faz... Sete... Bird Naked... Mas eu não vou usar ele não... Ah... Tem aqui... As News... Eu espero que tenha área... Ah não... Aqui é só... Background... Que eu tenho que pegar tudo... Pro troféu, né? Esse desenho aqui tá legal... Esse aqui tá bem rascunhão... Rascunhão... Esse é legal... O Zelkova e a... A menina lá... Eu sempre esqueço o nome... Esse aqui é legal... Eu gosto desse personagem... É um tribal grip... Tribal grip é o do... É o da Pai, né? Ela dá... Soko... Eu gosto desse... Do conceito desse personagem lá... Ele tem um... Ele é meio... Meio... Sei lá... Meio tribal... É muito... É um lado... OU... Tá muito... Característico do... Do universo do... Do... Do Die R okay... Atalee nos convidou para ir a... Atalee... E... Syllabus? Alcade? Eu não lembro quem é que vai... Quem é que vai lutar comigo, mas... Alcade... É... Tá, eu tenho que pegar meu dinheiro lá e botar coisa para vender, porque eu estou ficando pobre. Eu terminei as missões de moto? Eu não lembro. Caraca, faz tanto tempo que eu não jogo esse jogo. Eu tenho que... Acho que eu tenho que terminar, né? Fight Damage, caguei. Dark Damage, caguei. Earth Damage, caguei. Wind Damage... Ah, já tem o máximo, já botei. É... Faz tanto tempo que eu não joguei esse jogo que... Eu nem lembro mais o que eu tinha que fazer. Faz... Faz... Eu tenho que ver também... Eu estou com os itens para aumentar a parada, né? Cadê? Messorrect scroll, com certeza você tem. Reflex scroll, opa não, Atler, Ipsov, Tidal scroll, já tenho. Life scroll, já tenho. Magic defense, vai vai. Máximo HP é 1000. Eu tenho dois? Ah, é tudo meu então. Eu que vou tocar as porra. Beginner book, eu acho que eu não vou usar ainda não. E aí? Bota aí para aprender, né? Ah não, eu tinha que aprender o reset scroll, dei mole. 58. Essas áreas de level, eu posso ir daqui a pouco. Essas áreas de level alto aqui ainda não dá, né? 66. É, vamos nesse. Essa área é boa mesmo para subir de nível? Sua namorada encontrou, né? Sua namorada encontrou. O que? Não, não, eu não sou dele. Hum, entendi. Realmente? Realmente? Sim, sim. Sim, sim. O que? O que? O que? O que você quer dizer com isso? Vamos lá, vamos todos ir aventurando! O que? Ela mudou de assunto. Ah, pera. Ah... É, agora eu posso equipar... 50 milhões de coisas. 78. Pode não release. Tá mais quatro? Por que que tá mais quatro? Não dá pra falar mais quatro. Ah, tá com o Spin Ribs também. Ah, então eu já peguei o... Tem que matar o boss? É, tá. Então eu tenho que lutar com os bichos. Cadê a área? Ali. Droga, não deu pra atropelar. É, a força é boa. Olha lá, que ela dá dano em área. E ela faz isso aqui. Então se eu... Tem um monte de arma de pizza. Caraca, o bicho é fraco a todo. Então eu consigo travar o bicho no canto do mapa. Ai. Descarga a força. Descarga a força. Tem um... Não... Ai, eu não botei... Skill trigger de foice, né? Caraca, tá meio alto aqui o nosso. Descarga a força. Descarga a força. Ful... Calma, eu tenho que... Nossa, caraca, eu já venho com dois? Esse aqui é bom para derrubar os inimigos que voam. Dry Strike e deixar esses dois aqui como coisa. Estratégia está com Life, não Free Will, e você Free Will também. Ah, eu vou botar como Life só em Boss. Status? Cadê o status? Nível 10, será que nesse volume aqui eu vou usar Dual Sword para ver se aumenta o nível. Se aumentar, eu uso aquele item de ganhar experiência. Aqui não tem nada. Eu não vou perder muito tempo aqui lutando com os bichos não. Ali está o portal e eu lembro que tinha um Mecha Grunt por aqui. Espera. Para onde vai aquele portal? Calma. Ele é oi lá primeiro que ali não tem saída. Não, ele me viu. Puto merda. Opa. Os bichos estão ligeiros aqui. Opa. E tem um portal ali. Droga. A curva foi muito aberta. Vamos ver agora o meu... Pô legal, eu errei tudo. Eu acho que eu ainda não peguei a conquista de todos os Awakening. E nesse volume aqui tem um Awakening muito da hora. Eu vou fazer questão de farmar. Tem que derrubar ele. O que você mandou magia? Foi o bicho? Eu estou errando tudo. Outro Art Strike. Outro Art Strike é... Ele é no chão, né? Tem um outro que ele pula. Fui para um level alto. Level alto. Level alto. Sobre o futebol. Ah, então aqui... Eu não consigo subir. Não. Strike. Level Grand, 6 hits. Levelkind ataque. Show. Ahh. Small. Small. Medium. Medium. É. Tá, então... Bigner Book. All Alias, Skill Level Point Zap. Não. Então, o que eu faço? Nível 10 de Broadsword, eu estou quase nível 11. Então, eu vou mudar para Broadsword como Main Weapon. E aí, eu vou aqui nos itens. Calma, porque ele está trocando de coisa ainda. Eu vou aqui. Broadsword nível 11. Ela ganhou o Revenge. E eu não ganhei o negócio. Então, o de Broadsword deve ser lá para o 13, 14. Calma. Animal Radar, beginning of the test. Another level... Tá. Você. Foda-se. Etony Wing, Animal Radar. Não tem Animal Radar aqui. Eu tenho que fazer a quest do... Porra. Do Flyer. Não. Caraca, eu estou maluco. Não é para voltar para a cidade. Daqui, eu vou para onde? Eu vou para lá. Você não tem Animal Radar. Você não tem Animal Radar. Você não tem Lucky Animal aqui? Por que não tem Lucky Animal aqui? Toda fase tem Lucky Animal. Eu estou maluco. Você está me brilhando. Caraca, eu não consegui nenhum surpresa de ataque. Ok. Aqui vai. Ah é isso aqui mesmo eu tenho que apertar o tem que ser no tempo certo e agora eu não lembro que se eu acertar tudo vai um uma animação diferente é só que agora eu não tô por enquanto se esse divine away que ele não serve para nada para frente eu vou para ele vou poder ganhar coisa o p de nível 57 simbol abriu o cripto pelo menos aqui o do chin chin eu vou ganhar rank tem que pegar rankear nessa área para ganhar palavrinhas ela faltou aquele meu Deus do céu será que eu consigo me transportar entre e a missão era essa era para subir de nível né a missão compress cogs eu vou lá pegar então vamos chegar agora agora que nós temos completado a missão a caçada será que ela ainda tá Ela ainda está sofrendo os efeitos lá do... do... do coisa lá? Eu sabia. Ela ainda não se recuperou completamente. Nós devemos voltar agora. Boa trabalho, todos. Bem, eu vou ir para casa agora. Tudo bem, então. Eu acho que vamos voltar hoje. Até mais! Atolly Sintomas. Como está Atolly? Eu desejo... A wish to be of assistance. Atrás do Beast Temple de Clever Genius Moonraven. Acredito que você, sem receio, sabe o significado do... do sinal. Beleza. Atolly não parece tão bom. Eu preciso de toda a informação que eu posso conseguir. Tá. Crimson Vassass. Tem aí umas cartas. Ou não. E cartas que já tinha. Será que dá tempo? Baneu. São Eduardo. Alô, meu nome é Stant Geno. Mais duas. Espera. Sem simbolismo. Staff Jean. Staff Jean. Staff Jean. Lady Guardia. Quem foi onde... Ai, Fist Baioneta. Tá. Eu tenho que pegar esses dois itens que eu vou precisar. Acho que já tem 20 minutos de vídeo. Eu vou dar uma olhada na... Nas minhas missões de bike. Eu tenho quase certeza de que eu não fiz tudo. Nala, do Moontree. Moontree. É a cabeça do meu saco. Defeita depois. Tá. Area World. Buzzing. Passing. Quatro. Cinco. Eu acho que essas novas eu não fiz. Qualquer coisa eu corto o vídeo. Porque eu não consigo ver o placar. Best time. Eu não consigo ver o placar da... Peguei. Ó. Opa. Caraca. Pra onde é? Seis e pouco. Ah tá. Esse aqui é o meu melhor tempo. Tá. O cinco. Tá ok. Vamos ver o seis agora. No... É assim. Três, quatro, cinco. 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 Você vai até o cinco? Acho que é só até o cinco, né? E começou aqui o... As Bike Missions. Caraca, eu sou... A memória tá... Essa aqui eu acho que eu fiz... Acho que eu fiz tudo, na real. E... Opa. Caraca, a curva é ultra aberta. Tá. Dezessete, meia... Três. Eu acho que é meu também. Hum... Não. É dezessete. Caraca, então... Será que eu consigo? Tem que fazer uma curva fechada ali. Ah... Aqui. Show. Caraca, a moto parou de fazer barulho. Seis. Droga. Dezessete. Três. Três. Seis. Tá... Peguei. Mas eu ainda tô sem... Eu tô com pouca... Aí eu corto o caminho aqui, e... Isso! Dezesseis, noventa e seis, tem que cortar caminho ali no final. Raghana e armô... Vou tentar. Não. Tá. Tá, o 2 foi. My Lord, Passing, 4 traits. Mas também tem duas versões de cada percurso. Tem versões que são mais fáceis. Esse 13 e 7,5 eu acho que é meu também. Curva fechada. E aí a gente vem pra cá. E aqui a curva que eu sempre erro. Opa, 13,8,3. 13,30? Caraca, não vou conseguir. Curva fechada. Tinha que pegar aqueles tintinhos desde o início. 13,13,13,13. Ai, que droga. Talvez eu tenha que equipar a armadura pra ficar mais rápido. Opa. Curva fechada. Aí a gente vem por aqui. Curva fechada. Opa. Vai, vai, vai. É, eu preciso de mais velocidade. Não, mas vai não. Esse aqui é o percurso 3, né? Então, no próximo vídeo eu já começo tentando fazer o percurso.